O primeiro assunto que eu queria abordar é sobre o zagueiro Chico, que não é novidade, já foi falado também em lives anteriores, aqui no 45 Minutos, que o Chico, o esporte, solicitou o retorno do zagueiro. Ele está emprestado ao Novo Horizontino, está jogando um campeonato paulista, destaque por lá, inclusive. E o esporte solicitou o retorno do Chico, que volta ao rubro negro em abril. Só que, Pedro Maranhão, Iago, você que está nos assistindo, surgiu aí, nessa notícia, que já está no site do NE45, que o Novo Horizontino, Pedro, fez uma proposta para contratar, em definitivo, o zagueiro Chico, mas o esporte prontamente negou. Algo que, assim, eu estava até pensando, se fosse no ano passado uma proposta para comprar o zagueiro Chico, o esporte, acredito eu, que aceitaria sem tanta resistência. Mas esse ano está sendo diferente, Chico se valorizou, valorizou, estava, está jogando bem, na verdade, no Novo Horizontino, se valorizou e também casa com uma... O esporte está precisando de zagueiro, uma carência do elenco. Então, fala um pouco para a gente, Pedro, dessa informação, que o esporte solicitou o Chico de volta ao clube, solicitou o retorno desse empréstimo. O Novo Horizontino tentou comprar para que o Chico ficasse por lá em definitivo, mas aí o esporte negou essa proposta. Então, o Chico é um zagueiro formado na base do esporte, vai trabalhar e está trabalhando com o Eduardo Batista lá no Novo Horizontino, já é um velho conhecido do futebol do Chico, titular do Novo Horizontino, que é semifinalista do Campeonato Paulista. Então, o Eduardo Batista fazendo mais um bom trabalho aí, depois de toda aquela confusão que rolou na carreira dele, do fala-fonte dando tapa na mesa na época do Palmeiras. Então, ele está se reencontrando aí no mundo da bola. E deu essa oportunidade para o Chico Novo Horizontino, que tem jogadores conhecidos também aqui do futebol nordestino. O Fabrício Daniel, que estava no esporte, está por lá também. Então, é um time bem interessante, onde o Chico é um dos pilares. O esporte solicitou o retorno do Chico, porque o Rafael Thierry, que, olha, informação em primeira mão, já voltou a fazer a transição aí. que dificilmente viaja para o jogo contra o ABC, mas está praticamente aí quase que curado dessa lombalgia eterna que ele teve. Então, o Rafael Thierry pode aparecer aí para as finais do Campeonato Pernambuano. Então, o Chico vai ser uma peça interessante para essa sequência de temporada do esporte, porque ele retorna bem, né? Diferente das últimas temporadas dele aqui, que ele não tinha tanta sequência, que ele não tinha tanta oportunidade. Na minha opinião, ele deveria continuar no time paulista, porque pegaria uma casca, uma bagagem maior até o final do ano. Mas eu entendo o esporte... Querendo ou não... O Pedro já está voltando. Volta só três segundinhos da tua fala, porque deu uma caída, mas... Foi? Foi. O esporte tem todo o direito aí de buscar o Chico, porque acabou perdendo o Renzo, que, querendo ou não, rompeu o ligamento do joelho aí, e está fora, né, da temporada. Rafael Thierry vem sofrendo muito com lesões esse ano. Alisson Cassiano não vem agradando o torcedor. Luciano Castan vem fazendo bons jogos, mas ainda longe do ideal. Então, o Chico retorna a partir de abril para fazer parte desse conjunto, né, de elenco aí do Mariano Sosso. E assim, informação repassada pelo clube. E o João Marcelo, que faz parte do comitê gestor, diz que a proposta aconteceu, mas o esporte não tem interesse em negociar o Chico, né? Então, assim, é bom você ver que o zagueiro está valorizado. O Chico é um zagueiro canhoto, que tem potencial. Alguns torcedores não são muito fãs do Chico, mas eu gosto dele. E é muito da questão da experiência, né? Para mim, goleiro e zagueiro matura. Quanto mais velho, melhor, né? A maturação desses tipos de atletas, assim. Então, o Chico ainda é muito novo. Tem 25 anos e pode evoluir bastante ainda no futebol. Ô, Pedro, antes de passar a palavra aqui para Iago, só para deixar registrado também para a turma, o contrato do Chico com o esporte até o fim de 2025, se eu não estou enganado, né? Isso, tem contrato até o final de 25 e ele retorna, porque tinha uma cláusula no contrato que o esporte poderia solicitar esse retorno a qualquer momento. Então, por isso que o Chico está retornando. Perfeito. Iago, eu queria saber de você qual a tua visão também em relação a esse retorno do Chico ao esporte e também sobre essa recusa, né? Da proposta que fez no Novo Horizontino. Como o Pedro falou, é um Chico que volta mais valorizado, né? E eu queria saber qual a tua ideia, qual a tua análise em relação à volta do Chico ao esporte. Porque não adianta também, né, Iago? Ele voltar, está bem lá no Novo Horizontino, estava recebendo minutagem e ganhando essa experiência, recebendo minuto, jogando partidas em sequência, mas não adianta ele voltar ao esporte e não jogar, né? E aí o esporte perde também uma oportunidade em vendê-lo. Então, eu queria saber a tua visão em relação à volta do Chico ao esporte, como que ele pode agregar nesse elenco atual do Leão que está precisando de zagueiros, né? Como o Pedro bem citou. E também essa situação da recusa, né? Se vale a pena realmente nesse momento o esporte não querer vender o Chico? Ou se na tua opinião seria mais interessante uma venda, pensar em contratar em outro zagueiro? O que é que tu acha? Agora, de maneira oficial, né? Boa tarde pra você, Caixanga. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, galera do chat. Eu acho que o retorno do Chico pode ser observado por dois prismas. O primeiro, a gente focando mais na carreira do jogador, eu acho que não é algo que seja tão positivo para o Chico. Por quê? No novo horizontino, ele se encontrou na posição de zagueiro pela esquerda, está tendo sequência, vem sendo um dos destaques da posição no Campeonato Paulista, e ele pode voltar para o esporte para dar um passo atrás no que ele tinha conseguido no novo horizontino. Porque, teoricamente, com Rafael Thierry e Luciano Castan bem à disposição, o Chico chegaria para ser o reserva imediato da zaga, junto com o Alisson Cassiano, certo? Então, assim, eu acho que o ideal para o retorno do Chico é que tenha ocorrido uma conversa com o Mariano Sousa para trazer e colocar para jogar. Porque é importante que, agora que ele vive um momento de alta na carreira, eu acho que o Chico nunca teve uma sequência de partidas tão grande como a que vem tendo pelo novo horizontino durante a carreira, sendo titular, sendo destaque do time, sendo um dos pilares da defesa do novo horizontino que eliminou o São Paulo no último final de semana no Campeonato Paulista. Então, eu acho que tudo vai depender de como vai ser o entendimento do Chico com a comissão técnica, com a direção, para esse retorno, pensando na carreira dele. Isto posto, eu acho que, para o esporte, eu acho que é o melhor cenário possível, porque é um reforço caseiro, certo? É um cara que estava na casa, que vem da base, que não vai gerar custos ao esporte, que pode chegar para ser a solução de uma lacuna, que é a zaga do esporte. O esporte, durante algum determinado tempo, teve apenas dois zagueiros disponíveis no seu elenco. Agora, com a subida do Nasson, com o retorno do Thierry, o retorno do Chico, vai ter mais opções para que o Mariano Sousa possa formar o setor e até mesmo fazer a rodagem dos jogadores que ele tem promovido durante esse ano, nas primeiras competições. Eu acho que é importante para o esporte. E, além disso, chega ao esporte um jogador que ouve dizer que está na melhor fase da sua carreira, o melhor recorte da carreira do Chico é esse, Chico pelo Novo Horizontino. E, além de tudo isso, é um cara que ainda tem contrato com o clube e, caso faça uma grande Série B, pode gerar uma receita ainda maior, porque se ele está valorizado agora, dependendo da Série B, como ele fizer, se ele for um destaque na Série B, se os esportes conquistaram um acesso, fatalmente ele vai se valorizar ainda mais. Então, assim, oi? O próprio presidente do Novo Horizontino, na entrevista que ele deu para o G.E., ele disse que o porquê de estar querendo comprar o Chico, porque no mercado, o zagueiro com o outro é difícil de achar. E o Chico é muito novo e ele tem uma qualidade. Senão, o Novo Horizontino, semifinalista do Campeonato Paulista, não queria contratar o Chico. Exatamente. É um zagueiro que... Ele é diferente do perfil de zagueiro que o esporte tem para ser titulado. É um zagueiro que tem maior velocidade, tanto que já foi acionado durante a carreira na lateral. Tem qualidade na construção de jogo, que é algo que o Castan tem mais do que o Thierry, mas o Thierry também apresenta. Então, assim, são valências que são muito importantes para defensores nesse futebol moderno que tanto se fala, né? E além de tudo isso, é como tu bem disse, Pedro, as características dele, ele indo bem durante um ano, se consolidando na posição, podem fazer com que gere receitas muito boas para o esporte ao final da Série B. Então, acho que para o esporte é um retorno que é ganha-ganha, assim. Ganha quanto à qualidade técnica e ganha quanto ao potencial de uma futura venda ao final da temporada. Já para o Chico, fica meio que essa incerteza, porque para ser vantajoso para ele, ele precisa ter espaço para jogar, coisa que ele não estava tendo nas últimas temporadas. Se o Mariano Sosso continuar com essa linha de trabalho, de rodar o elenco, dar oportunidades, principalmente no setor da defesa, que é uma carência, o Chico certamente terá minotagem, terá oportunidades para estar atuando. E concordo com vocês, é o cenário ideal, né? Tanto para o esporte, pensando em futuras vendas, pensando em valorizar ainda mais o zagueiro, e o cenário ideal também para o Chico, né? Porque está numa fase boa, parece estar jogando no Novo Horizonte, indo com confiança, né? Não à toa tem se destacado. Então é o cenário ideal também para ele receber essa maior minotagem no esporte e continuar se desenvolvendo, né? Eu acho que tem pontos positivos aí para os dois lados. Só para fechar, Cachangá, o Chico fazia a dupla na base com o Adrielson, e era a dupla, entendeu? Tinha uma expectativa muito grande em cima dessa dupla Chico e Adrielson. O Adrielson hoje está no Lyon. Ano passado bateu na trava ali para ser campeão brasileiro com o Botafogo, né? Mas o Chico teve um problema no joelho. O Chico rompeu o ligamento e passou um bom tempo fora. E acabou que ele pega toda essa fase do Rafael Thierry e Sabino. Então o Chico não joga. Quando joga, joga muito pouco. E a gente sabe que é importante você ter uma sequência, uma minutagem, principalmente para zagueiro. Não adianta você jogar um jogo de dois em dois meses, de três em três meses, sabe? Então agora, como o Iago bem disse aí, o Chico teve uma sequência de verdade. Eu acredito que ele vai voltar para o esporte mais experiente, um pouco mais cascudo e até tranquilo, né? Quando receber uma nova oportunidade. Inclusive, a gente tem que levar em consideração que ele se destacou num nível de competição que é mais elevado do que boa parte dos jogos que o esporte fez na temporada. A gente sabe que o campeonato palista é visto como o campeonato estadual mais importante do Brasil, porque é onde tem as equipes que têm maior poder de investimento, onde existem jogadores que têm o foco de estar lá para poder aumentar o nível de competitividade e poder ganhar uma vaga em grandes clubes. E dentro desse cenário, ele conseguiu se destacar. Então, na teoria, é que ele voltando ao esporte, ele consiga mostrar um potencial que ainda não se viu dele com a camisa do esporte. Isso daí, perfeito. Pedro, antes da gente ir... Já finalizando esse assunto do Chico, mas entrando em uma outra história que surgiu nas redes sociais nessas últimas horas, tem até um comentário, se o Rodrigo puder colocar na tela, do Victor Montes, que é em relação ao Danilo Avelar, Pedro. Como eu falei, né? Surgiu esse zoom, zoom, zoom de rede social que Danilo Avelar está aqui no Recife, né? Publicou foto nas redes sociais com o Kaique França e surgiu essa possibilidade, né? Pelo menos os torcedores estão comentando essa possibilidade do Danilo Avelar assinar aí com o esporte e ser um novo reforço. Ele que também é zagueiro, né? Assim como o Chico, também é canhoto, pode atuar de lateral esquerdo. Mas aí, Pedro Maranhão, que é setorista do esporte no NA45, foi atrás, né, Pedro? Para apurar essa situação, para ver se de fato procede, se o jogador está negociando ou não está com o esporte. E aí tem atualizações sobre o caso, né, Pedro? É, fui atrás das fontes do esporte buscando informações se ele realmente estaria negociando, se ele já tinha passado pelo CT, né, para realizar exames médicos e até então as informações são de que não tem negociação. Ele está sim no Recife, postou foto naquele elevador panorâmico, né, em um daqueles hotéis lá em Boa Viagem, postou hoje pela manhã uma foto preto e branco na entrada do hotel, mas, assim, até o momento não tem nenhuma negociação acontecendo, pelo menos não confirmada, né? Lucas Aluna também falou com o empresário do Atleta e ele deu a entender que não estava acontecendo nenhuma negociação porque ele disse que não estava sabendo de nada. Então, as fontes vindas do clube e as fontes vindas via empresário, né, staff do Atleta, negam qualquer tipo de negociação. O Avelar era do Corinthians, teve toda aquela situação naquele caso de racismo, né, que ele acabou deixando o clube, depois assinou com a América. Então, é um jogador que já tem essa marca na carreira. O Kaique França é revelado pelo Corinthians, fez bastante tempo de preparação e de temporadas por lá. Então, tem uma amizade com o Avelar, mas até o momento nada. Victor Montes, que fez o Super 7 aí, valeu perguntando, mas, por enquanto, nada. Então, vamos aguardar aí as próximas informações, né? É curioso o fato de ele estar por aqui porque é aquela história do mundo e a fumaça é a fogo, né? Hoje a gente sabe que o Santos está sem calendário, né? Não vejo o Danilo Avelar indo para o Náutico porque, aparentemente, deve ser um cara com um salário mais elevado. Então, você condiciona uma possibilidade de ele acertar com esporte, né? Mas, por enquanto, pelo que as fontes dizem, não tem nada. Isso aí. Iago, algo que me chamou a atenção e eu queria saber também... Claro, o Pedro já confirmou que atualmente não tem nada, mas logo que eu vi essa possibilidade, né? Que os torcedores comentaram nas redes sociais Danilo Avelar no esporte, vi essa foto, eu pensei, pô, Danilo Avelar é um zagueiro, um lateral esquerdo, naturalmente canhoto, e o esporte já tem o Castan, né, Iago? Na zaga, que é canhoto, tem o retorno no Chico. Então, estranho. A possibilidade do Danilo Avelar fechar com o esporte, sendo canhoto também, um zagueiro canhoto, o esporte ficaria com três no seu elenco. Se for pensar pela lateral esquerda, tem a possibilidade do Igor Carius, que está treinando no CT, também fechar. Então, pode ser um indicativo também, né, Iago? De que, realmente, casa com a informação aí do Pedro, que Danilo Avelar não está fechando com o esporte. Ah, não sei o que o esporte queira, né? Três zagueiros canhotos no elenco, queira, além do Filipinho, Riquelme, e uma possibilidade do Carius, outro lateral esquerdo, mas eu acho um pouco difícil, né, dentro dessa conjetura. Eu acho que poderia ser uma alternativa muito viável caso o esporte não tivesse conseguido o retorno do Chico. Se o Novo Horizonte tivesse feito uma daquelas propostas irrecusáveis, que às vezes vem do futebol paulista, para poder ficar com o jogador, e aí seria até, na minha opinião, uma contratação interessante do Danilo Avelar. Seria um zagueiro de perfil mais experiente, né, semelhante com o Castanho e com o Thierry, que tem a versatilidade de jogar tanto pela lateral esquerda quanto pelo miolo de zaga. Era um cara que estava na Série A, que estava disputando competição sul-americana no ano passado, fez mais de 40 jogos na temporada, e que está livre no mercado. Então, assim, eu realmente vou muito pela linha de Pedro. Eu acho que, se as fontes dizem que não tem nada, e o cenário do esporte mostra um esporte já com dois zagueiros canhotos, o Nasson, que pode jogar também para aquele setor ali, que está subindo da base. Eu acho que seria o sexto zagueiro para o elenco do esporte. Então, assim, a não ser que haja alguma modificação muito abrupta no elenco para a Série B pelo setor, eu acho que não deve ter nada. Contudo, não deixa de ser curioso, né? Um jogador que tem mercado em Série A, visitando o Recife, estando sem contrato, aparecendo com um dos jogadores que é um dos destaques do esporte da temporada, que é o Kaique França, em uma foto. E aí a gente sabe que a torcida já começa, né? Pô, será que vem? Será que vem? Será que vem? Na minha opinião, seria uma contratação interessante do esporte, mas acho difícil que venha por conta do perfil de construção do elenco que está aí já. E uma forma que eu uso para apurar também, água, é via Instagram, né? Quando o pessoal começa a ir no CT realizar exames, aí segue uma tia da cozinha, segue um cara de fisioterapia, segue o porteiro, segue tal situação. Eu já fui dar uma olhada no Instagram dele, além das apurações, né? E só segue uma cambada de empresário por aí do futebol. Não tem ninguém do esporte, não, né? Só o Kaique França aí, que é amigo dele. Mas é como vocês falaram, é muito da junção que hoje existe no elenco do esporte, né? A não ser que Carinho não vá ficar de fato, entendeu? E abra essa possível vaga para o Danilo jogar de lateral esquerda, mas já tem o Riquelme, já tem o Filipinho, que está por ali também. Então, tem todos esses fatores aí que eu acho que impossibilitam nesse momento uma possível chegada do Danilo Avelano. Isso aí. Pedi para o Rodrigo, providência por antes. Eu estava aqui pensando, ele já tinha colocado o comentário na tela, não pressionei eu pedir. Tamo junto, Rodrigo. Humberto Mendes colocou um superchat, né? Agradecer aí ao Humberto. Em relação ao Chico, né? Para a gente finalizar aqui esse raciocínio, ele perguntou o seguinte, pensando no modelo de jogo de Sosso, onde sempre faz variações, a vida de Chico pode ser uma boa pensando na carência do esporte do lado esquerdo? O que acham? Pedi aí primeiro para o Iago comentar e na sequência, Pedro Maranhão. Eu acho que o Chico, não só para o lado esquerdo, eu acho que até numa formação com três zagueiros, eu acho que é bastante interessante a chegada dele, porque aí abriria-se o precedente para o Castan se jogar mais recuado como o cara que faz a sobra, e aí o Rafael Thierry e o Chico jogando cada um por um lado. Além disso, o Chico também já fez a lateral esquerda, é um cara que não tem tanto potencial ofensivo, ou seja, seria um cara que contrastaria bem com o estilo de jogo do Filipinho, e que jogando por aquele setor ali, poderia ser uma solução até mesmo para o problema que o esporte tem ali na lateral esquerda, porque eu não sei como é que está o levantamento de Pedro, mas boa parte dos gols que o esporte levou no ano foi para aquele setor ali. Então, com um cara que fecha mais o setor, que imprima uma marcação mais forte por ali, numa linha de três ou como zagueiro, eu acho que seria bastante interessante essa possibilidade do Chico jogar nos esquemas do Sousa, porque a gente sabe que além da variação de peças, ele tem variado taticamente em bastante equipe, já jogou no 4-3-3, no 3-5-2, no 3-4-3, no 4-4-2, e aí a gente vai fazendo essa sopa de números para tentar interpretar para o torcedor como joga o time do esporte. Eu concordo também, até porque o Chico retornaria um pouco mais experiente, é um cara que pode fazer a função do zagueiro, é um cara que já atuou algumas vezes como lateral esquerdo também, como o Iago falou, e querendo ou não conhece o esporte, tem toda essa identificação com o clube, foi revelado aqui, e o Sousa, se ele for levar ao longo da temporada, caso ele permaneça essa questão das variações, da alternância, o Chico vai dar uma sustentabilidade melhor para esse lado esquerdo, porque querendo ou não o esporte perde o Sabino, que apesar de não vir de boas temporadas, as fontes da sua condição física, é um cara muito técnico, é um cara que tem uma qualidade acima da média, tanto que fechou com o São Paulo, ninguém cai para cima por nada, então o Chico retorna aí como esse reserva imediato, e vai ser uma posição interessante, até porque o Castan, até o prezado momento, não me agradou da forma que eu achava que iria agradar, sabe? Então talvez o Chico retornando aí, vai quebrar os encantos do Mariano Sousa para o restante da temporada, mas ele pode até subir, né? A titularidade da equipe nunca se sabe, Chico e Rafael Thierry aí formando essa zaga, sabe? Porque querendo ou não o Nasson fez uma boa estreia contra o Náutico, apesar do gol contra, alguns torcedores gostam de analisar pelo fatídico fato, entendeu? Não o contexto geral da partida, mas é uma peça interessante também que se torna outra opção, né? E também o Rezo aí que vai ter todo esse período de recuperação, então querendo ou não o Chico passa a ser uma peça interessante sim. Isso aí. Humberto Mendes, muito obrigado, tamo junto, né? Agradecendo mais uma vez aí pelo Superchat e agora vamos mudar um pouco o assunto, né? Vamos continuar falando do esporte, mas aí é um outro tema sobre o efeito suspensivo, né? Que o STJD cedeu ao esporte em relação à punição, né? Do caso Fortaleza, onde o esporte vai ter que ficar aí oito jogos de portões fechados. O STJD atualizou esse efeito suspensivo e proibiu organizadas na arena, né? Em jogos de esporte e também o Leão, durante esse efeito suspensivo, vai ter que ficar aí com o setor da organizada, na verdade, fechado. Um setor da arena, né? Não vai poder receber público. Já está aí na tela a matéria do NE45 e, assim, só para dar uma breve introdução para quem está acompanhando, antes de passar a palavra para o Pedro explicar um pouco dessa atualização do efeito suspensivo, nada mais é do que o esporte vai voltar a receber público em jogos da Copa do Nordeste e Copa do Brasil, enquanto o recurso que o clube entrou aí no STJD não é julgado novamente. Então, até lá, aquela punição que o esporte recebeu de oito jogos de portões fechados, ela está suspensa, tá? E o esporte vai, naturalmente, voltar a receber público. Porém, com a proibição das organizadas e um setor aí da Arena do Pernambuco fechado. Pedro, fala um pouco mais sobre essa atualização do STJD, né? Algumas restrições, mas, de toda forma, o esporte ganha, né? Com esse efeito suspensivo, porque pode voltar a receber público até o recurso ser julgado. É, o esporte ganha essa possibilidade aí, né? De voltar a ter público como mandante. Lembrando que o esporte também sofreu outra punição, né? A gente está pagando aquela punição por conta da confusão na final da Copa do Nordeste do ano passado contra o Ceará. Por isso que contra o ABC não tem público. Então, são punições diferentes. O torcedor acaba se confundindo muitas vezes. Porque é muita punição causada pela organizada do esporte. Mas, em relação ao Fortaleza, o esporte consegue esse efeito suspensivo e tem esse adendo aí em relações organizadas. que o próprio Evandro Cavalho já estendeu para as finais do Pernambucano. Né, Iago? Ele não quer que tenha a presença das organizadas nem de esporte nem de náutico e as do Santa Cruz também estão possibilitadas de estarem presentes aí em qualquer tipo de jogos que a gente vai ter na sequência aí da temporada. Então, uma tentativa do presidente da Federação Pernambucana, do STJD de combate às organizadas. A gente sabe que ações efetivas via governo, via política, via polícia tendem a ter mais efetividade como a gente viu algumas prisões aí pós-atentado. Mas o meio do futebol também precisa agir de alguma forma. É óbvio que você só proibir a entrada, você só tirar os materiais, não evita confusões fora do gramado, dentro das quatro linhas ali, dentro do estádio, mas é uma forma de combate. Eu acho que qualquer movimento depois de tudo que aconteceu é importante. Isso aí. Só para informar também, as organizadas que estão proibidas são todas ligadas ao esporte, tá? Não só a torcida jovem do Leão, mas como também todas as outras organizadas. E não vão poder entrar com as camisas das organizadas e também os adereços que também estão barrados, como bandeiras, materiais alusivos e outros tipos aí de adereço, de organizada. Deixa o like, deixa a tua curtida se ainda não deixou, se inscreve para não perder nenhum outro programa e é isso.